Deixa eu ver aqui. Eu me lembro, assim, na igreja, eu já atendi um jovem homem, né, que ele tava vindo de um caminho que ele vivia em imoralidade sexual, homossexualidade e coisas que o livro que nós cristãos cremos, a Bíblia Sagrada, né, temos lá as cartas dos evangelhos, dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e João, as cartas do apóstolo Paulo, que estão tanto na igreja, na Bíblia dos cristãos, protestantes, evangélicos, digamos assim, como na Bíblia da igreja católica também. A questão é você crer nas Escrituras Divinas, você praticá-las, buscar praticá-las. Então, assim, o que acontece? Eu lembro que quando eu fui atender aquele rapaz, numa certa ocasião, ele me ligou falando que tava sentindo coisas relacionadas à morte, sentimentos de morte, um peso terrível sobre ele e ele que tava mergulhado naquela vida e que na nossa crença cristã o Senhor condena, né, então, aí, mas ele tava lá buscando mudar de vida e foi até muito bacana ver ele depois estando firme no buscando seguir, buscando melhorar, né, que é buscando a melhora, a transformação e até trabalhando, ajudando em algumas coisas lá no templo, mas naquele dia que ele tava com aquele peso de morte, um sentimento de morte, uma coisa horrível, aí a gente fez uma oração no nome do Senhor Jesus, que era o nome sob todo nome, e ele falou, até no telefone, ele falou, não, depois da oração foi embora esses sentimentos, então, de repente, certos pecados, certas brechas dão uma abertura, uma legalidade, que, de repente, essa legalidade aí, né, o inimigo vai entrar como se fosse uma brecha, uma abertura de uma portinha, né, que aí entra o inimigo espiritual, que é o diabo, que ele é, ele, ele tem, é, como se fosse uma certa organização, organização, é, tipos, mas deixamos pra outro dia falar sobre isso, mas aí, é, por exemplo, tem, vamos supor que alguns espíritos atuam na área imoral, sexual, sexual, de sensualidade, de prostituição, esses espíritos que atuam nessa área, né, então, o cara vai, peca, adultera, ou vive numa situação de homossexualidade e tudo mais, né, então, o que acontece? Aí, vem alguns problemas, algumas consequências aí, e, mas graças a Deus que, que Deus levou embora naquele dia que a gente fez a oração, e aquele negócio de morte que ele tava sentindo foi tudo embora, e ele depois, é, passou a tá, a tá congregando, buscando, e, e, e é isso aí, o que que a palavra de Deus diz também? O Senhor Jesus, camarada, chega lá, cheio de, 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 de coisa ruim, né, procurou um monte de coisa errada, igual uma vez chegou um outro rapaz, tinha feito uma aliança, uma tatuagem lá, de uma coisa, de coisa ruim lá, ele fez no corpo dele uma tatuagem, uma aliança errada, e aí, a pessoa, o cara, tava todo cheio de problema, né, um monte de coisa acontecendo na família, é, nem sei se posso dizer família assim, né, porque a gente pensa em família, pensa logo em casamento, mas tava enrolado, e, assim, é, precisão de dinheiro, tudo complicado, né, mas uma situação complicada mesmo, e, aí, o camarada, ele fez a besteira, aí, vê as consequências, ele vai procurar ao Senhor Jesus, aí, vamos supor que ele vai, se arrepende, o Senhor Jesus limpa ele, só que, passa alguns dias, se, o que que a Bíblia vai dizer? Se a casa tá limpa, mas a pessoa volta lá na, no, nas porcarias, nas coisas erradas, então, o diabo, ele volta com mais sete, o Lívia vai dizer sobre isso, então, o estado posterior, se a pessoa, ela, ela se arrepende, vai até o Senhor, e Deus limpa ela, mas se ela volta lá atrás, onde ela, onde ela tava mergulhada, no, no, nos pecados, nas podridões, nas coisas abomináveis lá, o que acontece? O diabo, que, de repente, atuava na vida daquela pessoa, volta com mais sete, com mais sete demônios, então, o estado daquela pessoa passa a ser pior, então, aqueles que fazem uma aliança com o Senhor Jesus, com Deus, não podem voltar atrás, devem permanecer firmes, porque, se nós sabemos que há um caminho, que há uma palavra, que nós cremos, nós não podemos ficar em dúvida, nós não podemos voltar, pra trás, então, vamos continuar aqui, então, vamos continuar aqui, né, então, é como diz aqui no versículo 2, assim a maldição, sem causa, não virá, né, tem gente que vai e procura, mas, se a pessoa está firme no Senhor Jesus, podem rogar praga, podem fazer, é, preparar alguma coisa, pode fazer um monte de coisa aí, que, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, ele está guardado, protegido, por Deus.